Foi bonito demais! Um primeiro de maio classista e de luta. Assista esse videocast para conferir também a crescente onda de protestos de estudantes nos Estados Unidos e as greves da educação que só aumentam pelo país. Missão cumprida. Fizemos um primeiro de maio vibrante e combativo e, o mais importante, marcado pela independência de todos os governos e patrões para defender melhorias para a vida do povo pobre e trabalhador. Foi assim nos atos que a CSP com lutas participou em todo o país e, no principal deles, a manifestação realizada em São Paulo. Impulsionado pela juventude que sempre se faz ouvir, o ato do Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores reuniu lutadores e lutadoras de diferentes organizações políticas e categorias de trabalhadores. A oposição de esquerda ao governo Lula e a todos os governos foi o ponto em comum. Foi possível defender o fim das reformas trabalhistas, da Previdência e do novo ensino médio, assim como a necessidade de derrubar a política do arcabouço fiscal, que está oferecendo 0% de reajuste aos servidores. A luta contra a violência policial, o machismo, o racismo e a LGBTfobia também esteve presente, assim como a defesa de moradia digna e demarcação de terras. Mas toda essa variedade de reivindicações virou um canto único, quando se gritou a plenos pulmões a defesa do povo palestino e a necessidade de uma sociedade socialista. Com o ânimo revigorado, agora é hora de seguir fortalecendo as lutas em nossa classe. De norte a sul dos Estados Unidos, os protestos de estudantes em defesa do povo palestino têm se multiplicado. São dezenas de acampamentos nas universidades, no que está sendo chamado de a maior mobilização estudantil desde a Guerra do Vietnã. Tudo isso ocorre sob uma forte repressão do governo Biden e de governos estaduais. Mais de mil pessoas já foram presas e as universidades também têm punido os alunos com suspensão e banimento. Os estudantes pedem o fim do genocídio em Gaza e que sejam cortadas as relações das instituições de ensino com Israel. E não me venham dizer que a mobilização é antissemita. Há centenas de judeus contrários à política de Israel nos acampamentos. Há estudantes protestando também em outros países, como Canadá, França e Alemanha. Todo apoio e solidariedade. Que os estudantes brasileiros sigam esse exemplo e também entrem de vez na luta pelo fim do genocídio em Gaza e por uma Palestina livre do Rio ao Mar. As greves dos profissionais da educação não só seguem fortes, como têm se ampliado. E olha que isso é no âmbito federal e estadual. Chega, né? O servidor público está cansado de tanto desprezo. Na esfera federal, o papo do governo de recomposição salarial somente em 2025 não colou. O reajuste tem que vir agora, é claro. Nas bases do Andes, Fazubra e Sinacef, o espírito é o mesmo. E cada vez mais unidades de ensino estão aderindo à paralisação. Em São Paulo e em Santa Catarina, o funcionalismo estadual da educação também está na luta. O pessoal do Sul, que já está em greve desde o dia 23 de abril, cobra a aplicação da lei do piso e mais investimento para os alunos. Já em São Paulo, os professores aprovaram o calendário de luta com um indicativo de greve para o dia 24. É isso aí. São os profissionais da educação ensinando na prática como defender direitos e garantir conquistas. Em nosso site, confira outras notícias. Portugal admite culpa por escravidão, mas é preciso reparação efetiva a negros e povos oprimidos. Sem qualquer aviso prévio, o GM fecha fábricas na Colômbia e Equador. O déficit habitacional tem aumento de 4,2% e totaliza 6,2 milhões de domicílios em todo o país. Para ficar sempre bem informado, acompanhe a CSP com Lutas nas redes sociais. Todos os dias temos novos conteúdos dedicados a você. A gente se vê na próxima semana em mais uma edição desse videocast. E viva a luta da classe trabalhadora! E aí